E a primeira sexta-feira de 2024, em Salvador, é a chamada Sexta-feira da Proteção. Dia em que milhares de baianos e turistas vão até a Igreja do Senhor do Bom Fim para amarrar a fitinha ali na grade e fazer o seu pedido para este novo ano. A repórter Camila Tícia esteve lá e conta como foi esse dia de fé e tradição. Sexta-feira, roupa branca e fé. A Bahia tem muitas tradições e uma delas é subir a Colina Sagrada para agradecer e fazer pedidos ao Senhor do Bom Fim. Mas esta sexta foi especial. Trata-se da primeira de 2024, mais conhecida como Sexta da Proteção. Diferente da última do ano, quando os fiéis costumam apenas agradecer. É uma tradição tanto na última sexta-feira para agradecer pelo ano que passou e também na primeira sexta-feira para pedir a bênção do Senhor do Bom Fim, pedir saúde, pedir paz, pedir prosperidade e pedir tranquilidade. Isso que é mais importante. Até quem não é baiano mantém a tradição. Não basta vir à missa ou apenas visitar a Basílica. Muitos acreditam também no poder que as fitinhas coloridas carregam. Elas se tornarão símbolo de Salvador. E a crença popular diz, quem amarrá-las no braço ou no gradil da igreja tem desejos realizados quando se partem. Esta turista de Pernambuco preferiu garantir e amarrou logo 10. Querem um novo ano de muita saúde, muitas bênçãos, proteção divina e um novo emprego. Os festejos que celebram o Senhor do Bom Fim foram iniciados nesta quinta-feira na Basílica com o início da novena. Serão 11 dias de festividades com a tradicional lavagem do Bom Fim, que acontece sempre na segunda quinta-feira do ano. E desta vez será 11 de janeiro. Toda a programação fará menção aos 270 anos da inauguração de uma das igrejas mais conhecidas do Brasil. Nós estamos agradecendo a Deus pela existência da Igreja do Bom Fim, que é para todos nós uma referência de fé, de devoção do nosso povo. Herança portuguesa, a devoção ao nosso Senhor do Bom Fim não atrai apenas católicos. Ela é abraçada também pelo sincretismo religioso. Como diz o hino oficial ao Senhor do Bom Fim, o lema da festa este ano é Ao teu lado, sempre unidos, somos teu povo, Senhor. Eu tenho um amor e uma devoção muito grande. Eu sou filho de Oxalá e Senhor do Bom Fim. E eu acho que realmente um baiano e um turista tem uma fé muito grande. É uma festa que congrega e que transmite para o mundo uma grande lição. A lição de que é possível você conviver com o outro, que pensa diferente de você, que cultiva uma fé diferente da sua. E assim caminhamos juntos como irmãos.